Vamos lá então rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês E o negócio é o seguinte, eu estava aqui andando com o noivo Que não é noivo, que né, deu aquela Treta toda lá, quem assistiu a live Tá sabendo o que eu tô falando Mas o negócio é o seguinte rapaziada Ó, a gente acabou de chegar aqui e tem esses dois caras aqui Que inclusive tá com a máscara de papai noel Cê sabe que eu não curto muito, e eles tão assaltando De faca ainda por cima, ó, acabou de assaltar Os dois caras aí, mano, vamos assaltar esses caras, vai Vai, mão na cabeça os dois, vai, mão na cabeça Vai, mão na cabeça, vai, perdeu, perdeu, perdeu Larga essa faca Já era, já era Larga a faca e levanta a mão, bora, vai, agora Larga a faca primeiro, larga Vai ter que passar os caras, eu tô sem máscara, mano Larga a faca, eu também tô Aceito o roubo Agora vai chegar Tá, beleza, eu tô esperando esse aqui Passou Eu tô esperando esse daqui, vai, vai, levanta a mão, levanta a mão Não, parceiro, bem pelo bem, não quero você roubar ninguém não, certo? Vai Por que você roubou o cara ali? Solta, solta a daga no chão, solta a daga no chão Não, mas você me chamou do quê? Solta a daga no chão Você tem sim, você tem sim Tá achando que eu sou idiota, mano? Tira a máscara agora, você e o seu amigo Como que tira? Mentaliza a barra máscara Fala pra ele tirar a máscara também Eu vou matar isso aqui, bicho, ele tá me chamando de animal Eu não tenho roupa Me chamar mais uma vez de animal, eu te passo Me tira essa máscara aí, bora Eu tô sem máscara, mano Isso aqui é isso, isso aqui é Tira a máscara, bora Tá, faz o seguinte, eu vou te passar a roupa aqui, você vai pegar e você vai tirar essa máscara Tá bom É permitido usar ela? Bom, permitido, eu acho que eu entendi a sua pergunta Eu tiro a desse daqui Pode usar ela? Opa, caramba, acho que a polícia tá vindo, acho que a polícia tá vindo, mano Corre Vai, pega aí, tira a coisa Ó, o cara não pegou Ah, tá, vai você Ah, caramba, me atrapalha lá Você quer matar o... Você quer matar eles? Eu tava sem máscara Eu acho Tipo, permitido até que é, tá entendendo? Só que se a gente vier, a gente vai pegar Ah, entendeu É que eu vou honrar a capa dele Que, que é isso daí? Não quer pegar Tá Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Boa, fio Agora a gente tem que voltar pros caras, ó Onde está que os caras devem estar, mano? Ó, a gente lembra que os caras estavam de coisa, né, mano? Tavam De... Neliz, é aqui? Não, não Mas eles estão na praça, vamos na praça Vamos ver, vamos ver Mas o que eu roubei só tinha uma daga, viu? Ó, polícia aqui, polícia aqui, polícia aqui Deve estar fazendo ação A gente tem um morto ali Tá Aqui, aqui, ó Neliz Não, não é eles ali, não? Onde? Não, não Não Pior que eu não lembro quem que era, mano Deixa eu ver, o que eu peguei aqui dos caras? Laranja Vai dar contra a mão, ô, bicho Bagacena Obrigado O ruim é essa coisa parar Parar já era Já era nada Ó Outro Uma coisa é essa? Oxi Não tem como adicionar na galáxia Esse bicho é coisa É papai do céu A praça a gente pode assaltar, né? A praça não é safe aqui Pode, por isso que eu tenho lá atrás dele Vamos ver Cadê? Acho que vazou, vazou Vambora, vambora Ó, ali, 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 ali atrás, ali atrás, ó Ali atrás, ali Olha, que atrás, que atrás, olha, que atrás Ah, não, é o papai noel, é o papai noel É o papai noel Essa aqui é nossa É porque eu pensei que só tinha eu nessa cidade Essa aqui Ah, mas se eu roubei, se for de vocês, eu abasteci ele, tá? Não, de boa, de boa, de boa Vai ver, tem outros personagens da cidade Tem a mesma mão É o Tiffy Quem que é Tiffy? Cala a boca Ó o meta, hein? Vai tomar ali Mano Já sei, velho Ok Tava treinando umas fuga Eu queria testar aqui, mano Quer ver? Sai daí, sai daí Deixa eu ir na boleia, deixa eu ir na boleia Vai rápido, que eu tô caramba na mão Eu também, eu também Ah, tô sem gasolina ainda Eu não abasteci, lembra? Não abasteci Me leva lá, me leva lá, me leva lá Vamos, deixa Eu já vou tirar Eu já vou tirar Eu já vou pegar a água Eu já vou tirar Respeitar, pô Respeitar a máscara do Noel, caramba Deixa eu abastecer Ó, se vir alguém aqui Dá um grito, mano Eu vou ficar com a arma na mão Aqui já dá pra abastecer, já Guarda a arminha, fiz que ninguém viu nada Vou ficar com a arma na mão aqui Puta, tá enxergando a arma na mão, bicho Confia, confia Tá 10% já, já tá 10% Deixa eu entrar na frente aqui pra ninguém ver Ai, peraí, peraí Negócio é o seguinte, apateta Eu tava estudando Umas fugas que dá pra fazer aqui E sinceramente Eu achei uma das melhores fugas que tem Que dá pra você ir com um carro pequeno, tá? Esse aqui é uma fuga Literalmente pra gente Iniciante Por quê? Porque vai lá, compra um pontinho Então eu vou ensinar vocês aqui Uma fuga pra iniciante 100% eficaz Bora, 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 bora Como que alguém mandou mensagem Nossa, você tá meio que Eu? Sim Ah, veio tirador, peraí Ô, caramba Caraca, tô com um ventilador portátil, mano É, tem um ventilador na garganta aqui Caraca, aí é bom, mano Minha garganta é muito quente, sabe? Eu tenho que dar uma enfriadinha Deixa eu arrumar aqui, peraí Ó, faz o seguinte, faz o seguinte Coloca a máscara aí Máscara 8, né? Daquele jeito Máscara de Noel Pá Pra gente causar, mano Calma que o Rafael O Rafael tá me ligando aqui, mano Alô Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo Fala aí Onde vocês estão? O cachorro me pegou O cachorro me pegou? Eu tô... A gente tá aqui perto da... Putz, maloló Atrás de um... Ah, não sei, mano Pior que eu não sei A gente vai fazer uns assaltinhos aqui Calma que eu já te ligo, mano Eu não entendi nada que esse cara falou, não, mano Esse cara tá meio louco Acho que ele tá maloló Ó, vai lá, vai lá Pega aí Será que vai dar bom? Vai dar, vai dar, vai dar Confia Vamos ver se a polícia vai vir Eu quero que a polícia venha Aí tá bom, aí tá bom Cadê se a posição já papola Porque você vai sair Tá, deixa eu ver se a polícia tá vindo Nada pra cá Nada na frente Nada ali, nada ali Acho que... Tá vindo, tá vindo, tá vindo, vem, vem, vem Rala, rala, rala mais o pé Vem, 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 vem Confia, confia Ó Não, se liga, pô Confia nessa fuga, pô Aqui, rapaziada, cola Ó, vocês vão ter que ir Lá perto do... Nossa senhora Não, confia Confia que vai dar certo, mano Confia Vocês vão ter que ir lá perto da corrida ilegal, rapaziada Onde geralmente é a corrida ilegal Pera Pavora não, mano Pavora não É bom, vou ficar quieto Calma aí que eu não lembro Onde que era Ah, tá Ah, tá É aqui, ó É bem ali atrás, rapaziada Bem ali, ó Na direitinha ali Vamos dar uma... Vamos dar uma volta aqui dos policiais Eles tão pensando assim Nossa, essa moto não corre, velho Eu vou... Vou ganhar facinho Aí que eles enganam, tá ligado? Porque o detalhe dessa moto O detalhe é que ela não corre Porque é pra parecer com um panto mesmo Tá entendendo? É pra se parecer um panto Só tem que... Mano, com um panto seria muito melhor Porque ela conseguiria passar aqui mais de boa Deixa, caramba Faz deu o taser no outro Vai, amada A gente passa aqui, ó Vai, caramba Relaxa que eles não viram Relaxa que eles não viram É fuga É fuga Eu tô falando, caramba Eu tô falando Confia, pô Eu tô falando Tem que confiar Confio, confio Nunca... Nunca... Nunca critiquei Nunca deixei de criticar Mas sempre critiquei Entendeu? Não Vamos de novo Ó Não, não, não Não precisa não Não precisa não Você é calado de ser um poeta, né Ih, eu acho que eles estão atrás, hein Ah, que graceria Eles estão atrás Eles estão atrás, eu acho Eu vou achar um motinho aqui Passaram reto, passaram reto Porta, porta, porta Ó, passaram ali Ah, eles vão entrar aqui Vai Acelera Aqui eles não conseguem entrar Porta, porta, vai pra trás Da, 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 da Vambora, vambora, vambora Gatelina tá, gatelina tá boa Gatelina tá, ferrou, rapaziada Ai, Jesus, vai tá preso Ai, seu policial Desculpa, seu policial Me perdoa, me perdoa Ai, Deus, não é Ai, caramba, não vi um pontinho Eu não vi um pontinho Foi mal, rapaziada Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta, levanta Vai, vai, caramba, levanta Ah, mano, não é possível, velho Mano, não é possível Eu não vi um pontinho da coisa Eu tava muito branco, velho Você errou Socorro de quem? Tá Só faltou dar certo A teoria é boa Eu sou muito Não é possível, mano Não é possível Como que o cara me viu, velho Como que o cara me viu Não é possível Não é possível Não, inadim... Ó, o outro morreu, pelo menos Pelo menos isso Bom, é... Não deu muito certo isso aqui, não Sorte que eu não fui preso, tá? O médico chegou e eu falei assim Tá morto Eu falei Beleza Ou seja Ficha tá limpa ainda, pai Negócio é o seguinte Falei pro... Pro noivo aqui chegar Com o carrinho mais tranquilinho Tá ligado? Vamos lá Tá preparado de novo? Vamos embora, rapaz Entra aí Opa, claro, pô Precisando, tamo aí Eu não peguei meu pano Porque meu pano tá Fora da garagem Não sei porquê Mas ele tá fora da garagem Agora Nós tem que ir para um lugar Que... Mas não pode... Nós não pode desmaiar Mas tem que ir para um lugar Que não vai ganhar Tá Eu já sei Eu já sei um outro aqui Agora é certeza Aquele lugar lá que eu entrei Eu não sabia Aquele último lá Entendeu? Agora o... Relaxa, relaxa Deu ruim Deu ruim Confia na mandioca Não vai perder pistola de novo Não, relaxa Ah, é verdade Eu peguei uma pistola aqui Junto com ele aqui Que ele falou que ele tinha no baú No porta-mala Isso Deu um negocinho aqui Mas enfim Não tem problema não Vamos lá Vamos ver se já dá pra roubar Esse cachinho Vamos ver se já dá pra roubar Esse cachinho aqui Será que dá? Não sei Vamos testar Deixa eu tirar as armadas da mão, né Pra não... Pra não falar que não é... Ah... Abusou da... Dos ventos Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Aí, ó Foi, caramba Vai que eu tô... Tô olhando aqui Aqui tem visão de tudo Acho que vai dar pra roubar tudo, hein Vem, vem, vem Corre negadinho Bora, 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 bora Você vê o cara do carro Boa Aí, cara Aí não dá pra ver nada Quer ver não chamar a atenção do carro? Hum Mas tem que falar a palavrinha mágica Qual que é a palavrinha mágica? É assim, ó Você tem que falar Desse jeito aqui, ó Se ensalabinho O carro rapidinho Vai mudar de corzinho Se ensalabinho O carro rapidinho Vai mudar de corzinho Ah lá Ih, errado, hein Deu errado, hein Acho que você... Você falou a cor errada aí, viu Tu fala aí Calma aqui na javota Ó, o cara roubou Roubou mesmo Na cara dura Na caruda Polícia, 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 polícia Opa Fudeu Vambora Ai, deu ruim Não adianta trocar de cor Para no farol Não está acontecendo nada Ah, ele está vendo o outro lá Ele está vendo o outro Ai, que maravilha Ainda bem que está indo roubou Ah Nossa, que sorte, velho Eu acho que tem que falar a cor do carro Sabe o que você quer? Para poder dar certo Ah, então eu quero um Verde Tiffany Verde que? Verde Tiffany Ah Só um minuto Uhum Só um minutinho Não, claro Que eu vou Agora eu quero ver Quero ver ele achando Ah, quase, calma aí Como é que vai demorar um pouco Eu preciso saber como é que é a palavra mágica Não, tranquilo Verde Tiffany Sem ensalabinho O carro rapidinho Vai mudar de cor Não, não, não Verde Tiffany É sim É sim Confira Não, não, não Quer ver Vamos tentar roubar o caixinho da praia Não, da praia Uuuuh Vai, vai, vai Só para chamar a atenção mesmo Vai, vai, vai Vamos embora Vamos embora Esquece, esquece Aquele poder de magia Que eu não curto muito não Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo O que é que é, porra? Ali está vindo, está vindo Ok Chico, socorro Pega a estrada, o carrinho vai voar Meu Deus Pega os dedos que essa é a marota gigante infaça A boné é um trator É um Imagina a barata perto de um trator Jesus, a barata é péssima Não vai dar certo isso Aquele ali é meu carro Relaxa É agora Ai, vai dar ruim Jesus Você acredita? Em você eu acredito, mas no P1 não Beleza Ah, da última vez deu ruim Confia, pô Aqui, pô, relaxa Se for os membros policiais da Nossa Se for os membros policiais da Pra negociar de novo Caso contrário, dá não Para de mexer no celular Não pode mexer no celular quando dirige Ihhh Tô vindo do cara Meu pai, tio Ai, ele viu Ele viu Oh, porra Para de mexer no celular Mexer no celular quando dirige, não pode Pode Aqui tem saída Tô falando que tem, caramba De onde? Opa Não vai ficar rodando aqui não, né? Não passa aqui Pelo amor de Deus Inventa Ih, né que passou? Tô falando que passa, caramba Tô falando que passa É pantinho Não pega Nossa, é pantinho, né que passa A cerca pode deixar Não, leva a cerca também Já tá bom Acho que eu não tinha foi Acho que ele perdeu Acho que foi, hein? Acho que foi Cê acha? Tô falando, pô Confia Tem que confiar, caramba Tem que confiar Olha só a foguete Mano, de panta ainda por cima Vamos de novo, cadê o Caxinha? Quer fazer de novo? Vamos A gente olha pra cara do perigo e da risada, né? Não, acho que der Ainda vai morrer de novo Ah, não, com certeza Ali, vamos roubar o cabeleneiro Só porque ele cortou meu cabelo do jeito que eu não queria Tô falando que eu tô parecendo uma xuxa Mas foi você que pediu pra ele cortar a cama? Eu não, ele cortou Você é que a gente só vai explicar Eu falei pra ele, eu corto do jeito que você souber Ele me cortou parecendo uma xuxa Ah, que beleza Vai lá Ah, corre Vambora, vambora, vambora Acho que não vai vir não, mano Acho que não vai vir não Acho que esse aqui ele não chama Vamos para o funcionamento vermelho Funcionamento vermelho? Yeah Tá Opa, olha quem tá aqui Enche lá Opa Acho que não foi ele Não, que tava seguindo nós Foi Foi Enche lá lá Ah, não foi não, foi não Olha lá eles aí, ó Ué, caramba Acho que tem 30 tipos de PM nessa bagaça aqui Agora já não sei o que aconteceu aqui não, mano Eita, caramba Peraí, peraí, peraí Eu acho que foi essa Eita, caramba Acho que eles passaram reto, bicho Ah, acontece não Não pega o pandinho na fuga Ah, a fuga não Pega a porra que não era É, caramba Relaxa, respeita Ah, tem até um helicóptero aqui, mano Que isso Pode matar ele também ali Não, coitado Nossa, já sei Trazer a polícia aqui no vanilo, mano Só tem raiva Tadinho Esses caras ajudaram nós hoje Ah, uma pena Nossa, que vacilo Cadê? Depois vai dar fuga de Fusca De Fusca? É Eu vou lá na garagem pegar pra lá Ah, vamos lá agora então Aqui, ó Tem uma garagem aqui do lado Que isso, hein Rebaixada ainda por cima Meu Deus, o P1 é mil Não, é por causa de freio Ah, entendi, entendi Vai, vai Vai que agora eu puxo Vai lá, vamos lá no caixinha Eu puxo e você dá fuga Quero ver então A placa pode deixar Ah, mas a placa não é rouba, né? Não gosta de treze Ah Tchê, tchê Pum Você não puxou não, né? Não, ainda não Falta três segundos Eu vou mais pra trás? Isso Vai mais pra trás E depois se encosta Tá bom Vamos lá, agora vai, agora vai Relaxa, relaxa Ó, esse aqui tá gordo, hein? O Fusca? É, não O dinheiro Ah, quanto? Novecentos contos cada Ah, o último que eu peguei deu Deu Ah, tá, desculpa aí Ó, eu tô com 28.888 Acho que esse cara não vai vir não, hein, mano? Esse nada é um tiro, sabe? Não tem Acho que vai dar um tiro não Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Mas, deu nem graça É o bom da praça O da praça é bom Mas é a do Fusquinha Passa nos becos Deu muito, sei lá Não, agora eu quero ver Você dá uma fugida com o seu Fusquinha Ah, eu dou Pode ter certeza Ih, então tu é, né? Olha esse cara Aqui do lado aqui, ó Caraca, que susto Ver aquela sirene ali atrás Pra ficar a polícia Nada, serve a vida Ai, caramba Avisa Avisa, hein Eita, caramba Vai Vai, bicho Ai, você me derrubou Socorro Socorro Ah, tem três Não dá, não dá, não dá É lá da porta Ah, não Não é possível Ah, mano Não é possível Ô, me solta aí Ô, seu policial Você bateu na gente, seu policial Você bateu na gente, seu policial Ah, desculpa Sobre efeito de drogas Ah, sobre efeito de drogas Entendi Tá, entendi Qual que é o seu QRA, seu policial? Doutor, o que você tem de errado? Qual que é o seu QRA, seu policial? Preciso saber o seu QRA Ah, doutor, nem sei meu QRA Ah, entendi Então vai embora daqui, então Não, maravilha, doutor Vem cá Se me der 10 mil, eu te solto, doutor Ah, tá bom, mano Vai, doutor, me solto Já pega, já tá Soca até aqui, ó Vem cá Vem cá, doutor Um minutinho Eu tô sacando o dinheiro, peraí Ah, peraí, doutor Deixa eu só aprender Deixa eu só pegar as coitinhas Não, não, não precisa não Pega só o dinheiro, então Pelo amor de Deus É meio difícil pegar o outro lá, mano Relaxa, doutor Vem cá, vem cá Sem stress, doutor Só pega aqui o dinheiro E susto que tem que dar o seu QRA Ah, tá Não, não, não Isso, o que você pegou lá Você pode devolver? Ixi, doutor Achei um brinquedinho aqui Paga o 20 e você devolver 100 mil 20, se eu devolver É muito caro isso daí Muito caro 50, 50, então 50, então 50, vai E o dinheiro sujo fica comigo Não, o dinheiro sujo pode pegar Dinheiro sujo não quero Vai, saca ali Só corrupto Ai, ai, sacando dinheiro Dinheiro Mas minha coisa Devolve a arma, então Pelo menos Vamos patrulhar Vamos patrulhar Fiz de um corno Ai, mano Mas você é um animal Também, né, mano Você é um animal Que que é isso aqui? Que que é isso? É, uma mulher Ah, a polícia Ah, tchau Ah, o cara O cara foi gadar, velho Ah, não, mano Olha os amigos que eu tenho, velho Vai se enviar, velho Vai se enviar Não, deixa quieto Depois dessa aqui Eu vou terminar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Tá aí Na prática é boa Não Na teórica é boa Na prática já não sei Depende do P1 Né Enfim, vocês entenderam, né? Enfim, rapaziada Tô indo nessa então Espero que vocês tenham curtido Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal E tamo junto Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau Valeu, valeu Falou E uau 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 Obrigado.